Há menos de um mês da colheita do milho safrinha em Mato Grosso, os agricultores estão preocupados. Este bichinho aí, que parece pequeno até na palma da mão, causou grandes estragos nas plantações. Mesmo as variedades de alta tecnologia foram castigadas com o ataque da lagarta do cartucho. Pode trazer até 30% de quebra na produção de milho devido ao ataque da lagarta, porque ela pegou de surpresa o produtor. O plantio do milho já ficou prejudicado por causa do intenso período de chuvas no estado. A invasão da lagarta só contribui com o aumento de gastos para os agricultores. Até mesmo os inseticidas mais fortes não estão conseguindo controlar a praga. Isso aí é devido a um processo de seleção natural, onde os indivíduos mais resistentes vão sendo selecionados e vão acasalando entre eles, então formando a população resistente que a gente fala. Daí então essa falha no controle. Segundo a Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, a produção dessa safra deve ser aproximadamente 17% menor que a do ano passado. Com menos milho no mercado, os agricultores esperam uma reação no preço, para compensar os prejuízos contabilizados até agora. Se você tem um custo alto para produzir e você tem uma redução na produtividade, você tem dois prejuízos numa safra só. Então esse é o risco que nós corremos e hoje o otimismo que nós estamos tendo é que o preço venha nos ajudar a recuperar para que o prejuízo não seja ainda maior. Se inscreva no canal.